Anteriormente em A Lista Negra. O Reddington sumiu. Samara, eu preciso que rastreie a localização dele. Encontramos o celular do Sr. Reddington em um local em West Virginia. Você sabia onde estavam e não me contou? Eu quero você fora daqui até o fim do dia. Meu pai morreu pelos princípios dele. Era uma armadilha criada pelo policial mais corrupto de todos. Tommy Mark. Tommy Mark. Encontrei o Caracourt. O Caracourt está disposto a confessar. Vai confessar? A gente quem disse que estão com o Caracourt? Sim, e pretendo entregá-lo ao FBI o mais rápido possível. Não, tenho uma ideia melhor. Hassan é todo seu. Terá sua reunião. Entre em contato quando estiver pronto. A gente vai ter que dar o pacote. Precisamos disso para limpar seu nome. Elizabeth, não! Kim! Elizabeth Kim, você está presa. Eu quero que saiba que não tenho vergonha do que fiz. Atirou no Procurador-Geral dos Estados Unidos. Ele era um terrorista. Ele estava desarmado. Fico feliz que tenha suas convicções. Só não quero morrer por elas. Você disse que ela nunca seria pega. Eu vou providenciá-la para que ela fique sob cruçóide da CIA. Não vai ser tão fácil. Raven tomou medidas de segurança. Lauren, Lauren. Você disse que tinha resolvido a situação Raven-White. Eu resolvi, mas certos protocolos seriam ativados quando Kim fosse presa. Que tipo de protocolos? Do tipo Cynthia Panabaker. É. Ela é conselheira da Casa Branca, em uma grande dor de cabeça. Ela redigiu uma ordem executiva determinando o transporte da Kim para o tribunal para uma audiência fechada com o juiz Trotter. Quanto tempo nós temos? Três horas, talvez menos, Peter. Se ela contar a história dela no tribunal... Não vai contar. Essa novela toda começou quando você exagerou na sua aposta com Raymond Wacknell. Está na hora de encerrar a história de Elizabeth Kim. Para sempre. Três horas para fazer uma mulher desaparecer? Já derrubamos governos inteiros em menos tempo. Onde ela está? Não precisa se preocupar com a segurança daqui. Suas medidas vão falhar. Para as minhas, não. Vai dividir seu plano comigo? Agora que prendi sua parceira no crime. Aceito. Eu te derrotei. Não tem derrotas aqui, Donald. Não tem vencedores ou perdedores. Só tem a vida da gente, Kim. Eu estive trabalhando em uma meticulosa campanha para limpar o nome dela. Mas eu preciso de um dia para colocar uma peça final no lugar. Tá bom. Sabe onde estaremos. Queria que fosse verdade. Mas você está a ponto de testemunhar a força total de um governo secreto trabalhando em conjunto para acabar com você. Agora que sabem que você está com a Elizabeth, eles não vão parar até pegarem ela. Você e os agentes Navabe e Mostabai devem ficar ao lado dela e protegê-la com suas vidas até que eu entre em contato. Graças a você. Navabe não é mais membro dessa força tarefa. A culpa é sua, Donald. Mantenha eles longe da gente, Kim. E Donald? Eu creio que esteja com bebê e que esteja sendo hospitaleiro. Era uma audiência justa. Você sabe tanto quanto eu que eu não vou chegar a essa audiência viva. Lago Yvonne, Maryland. Este lugar deve ser seguro. É. É o lugar perfeito para fugir e ficar sozinho. Para que isso? Estou cooperando. Bom, eu cortei o seu peito com uma lata de feijão, amigo. Então, não vou te dar a chance de retribuir o favor. Vocês têm comida aí? Eu estou com fome. Minha mulher deve saber o que tem na cozinha. Sério, Harold? Vamos fazer isso agora? Vou te levar para a casa da sua irmã. Não é seguro aqui. Quero você longe do cara Kurt. A conspiração só vai parar quando ele morrer. Fique aqui. Proteja ele. Eu voto assim que puder. Feijão? E não somenciei o cutiário pra você terérgido? Maravilhoso. Maravilhoso. numbers you have at WATER. Não sabe o que fará? A conspiração irá atrás dela. E se conseguirm, será a única vez que você verá Elizabeth. Around that moment, há um lugar só para ela que possa mantê-la viva. Você. Eu? Ok. Como? Música As três horas, os federais vão chegar para te levar para um tribunal federal onde será mantida enquanto aguarda pela audiência de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, mas não culpo você. Até lá, ficará confinado aqui, sob a autoridade de proteção de Heben White. Música Vou manter você segura, por favor. Música Já liguei quatro vezes, como ainda não entrou em contato com ela? Escuta, quando conseguir, quero que peça para que ela me ligue o mais rápido possível, entendeu? Levem ele para a sala. Oi, Demby. Ninguém tem notícias da Heben desde ontem à noite. Eu não gosto disso. Me prometeu que a gente Kim teria um julgamento justo. Tem algo errado. Com licença. Ei, o que está fazendo? Agente Russell, parabéns pela prisão. Vamos levar sua prisioneira. Não tem autoridade para isso. O governo recebeu informações relevantes de dentro das fronteiras russas de que um ataque terrorista em solo americano é iminente. Kim é o agente russa. Temos que interrogar. Quero ver uma cópia dessa informação. Eu receio que não tenha permissão para isso. Sabe que a Heben White não vai permitir. E onde a senhora White está? Eu não a vi ou tive notícias dela o dia todo. Com licença. Não vou te dar a senha. Você não precisa. O diretor do FBI pode ser bem útil durante atos de terror. É quase como se estivéssemos no mesmo time. Acesso negado. Você mudou a senha? Não. Encontre um jeito de entrar. Eu não quero parar. Eu não quero barrigar. Obrigado.